E aí galera, tudo tranquilo? Mano o Demo aqui jogando mais um Frankrai Vamos levar esse coração pra pessoa Porque sim Alguém tá precisando de remédios Pra que a Dilma não dá remédio Ô Dilma, dá remédio pra população Dilma Toma aí Agora a máxima concentração Sai gente Sai gente Sai gente Eita porra, cai não, cai não Eita porra Eita porra Chegando, chegando, chegando Chegando, opa, opa Calma, calma, calma Pra lá, pra lá, pra lá, vira, vira Aê, sem cair, sem cair Ai, ai, cheguei É nóis É nóis, anando de carro aqui Já sabe como é que é né Agora vamos 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 Coisar Que que é isso aqui, é o do sniper? Eu não já vim aqui Opa Cuidado hein Quem foi que fez isso? Quem foi? Pega ele Pega ele Pega ele O safado fez isso Pega ele Quero atirar em alguma coisa Eu gosto dessas Missão de tiro Cadê? Como é que eu seleciono com você? Ai, você tá nervosinho Eu não posso pegar missão, é isso? Quero cacete Eu tenho um saco Vamos Vamos pegar um Chose a Wagner Quem que é Wagner? Pegar 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 Apertei duas vezes Foi mal Que que é isso Tem que matar os passarinhos Vamos ver Acho que primeiro Olha lá Pô Com revolvinho também Se você quer O revolvinho tá embaçado Muita calma nessa hora Muita calma nessa hora Reload Opa Opa Volta aqui Caralho Passou Aê Caralho Já? Caralho Eu sou muito bom Eu sou muito bom Muito Eu sou 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 muito Muito treinamento Com o Mano e Faco Não é não? O Mano e Faco Tá ligado Que é Que é Ninja do bagulho Passou o treinamento Aqui Na verdade Verdadeira Das Verdades Vamos por aqui Vamos pegar esse Fast Travel Aí eu vou pegando uns negócio ali pra dar XP Também Eu quero muito XP Quero muito tudo Muito tudo Amor Quero muita amor Quanto dinheiro eu tenho? Eu não tenho Eu tenho que ter quatro mil Vai ficar da hora Deixa eu pegar a carta A carta vai dar XP Vou pegar a carta Depois E eu Você E você Isso Cadê a carta? Tá pra lá É um ninja Mas é um ninja Isso Passar aqui né Vida na água Não tá fácil pra ninguém Vambora 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 Está chegando a hora Falta ser na montanha Montanhosa É na montanha Montanhosa Na verdade Verdadeira É aqui Opa Carai 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 Não acredito Que aconteceu isso Eu não vi Não foi eu Isso aqui Foi bug do jogo Né Vamos culpar o bug Igual os youtubers Faz Ó Vou pegar a missão Se for da carta Eu quero Quero coisar Cadê o negócio? Estou na margem Do rio Tá Então vou pegar Não preciso ter marcado Né Vou pegar Meu jet ski É nóis É nóis Partiu Partiu o jet ski Ó Ó o do Black flip Vixe maria Ó o do black flip Ó Vixe maria Ó o do black flip Ó Ó Vixe maria Nossa Nossa Morri Aham Caí em cima Do jet ski Né Então não morri Deixa eu assistir o jet ski Tá isso ali Daquela altura Né Videogames Videogames Isso se chama Coisas do videogame Quem que tá aqui? Tirar fotos dos leaders Approach mini Approach the mini camp From Quem mini camp Pra lá Será que tem subido? Ai 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 Foi mal Tô aqui O que eu tenho que fazer Carai Tem que ir pra lá Tem que tirar foto daqui Vou pra lá Então De aides na missão Já sabe De boa Não dá pra eu ficar Menos Imperceptível Explorations Spring Corre nada rápido Não quero correr rápido Respiração System Não quero também Respiração System Combate Vamos usar Esse perception Eu uso Se Tiver Algum carinha Do mal Por aqui Bom Ali tem um Mas tá longe Tem dois Não seja Detectado Não você Eu sou uma sombra Beat the camp Trag the alarm Pô Só brincadeira Como é que eu vou lá Se os caras estão lá Carai Alarme Onde é que tá o alarme Ali não tem condições Ali Você acha que eu vou escorregando ali Se os caras ver Vamos jogar a pedra Não Poderia dar uma snipada Em algum lugar ali Pra eles verem Vamos ver Será que eles vão lá? Não Não fez barulho Também não fez barulho Também não fez barulho Vou pular E sair metendo Só pecando Só pecando em todo mundo Quero que se dane Vamos lá Pulou Dá pra matar? Dá pra matar? Não Não Ah, eles não me... Eu só tô com a roupa deles Então Tô infiltrado Tô infiltrado Tô com a roupa deles Então tamo de boa Tamo de boa Só não fazer cagada Passou aqui Passou um Jerônimo Vou fazer um Jerônimo de boa? Dá É nóis É nóis Chegando hein Chegando na Coab Pra alegar toda a galera Chegando bem de boa Opa, cê bugou hein Tá dançando Tá dançando Tem que ir nao não Ah, vai cagar ó Para de reclamar de sua vida As pessoas sofrem Bastante das suas vidas Ou não O que ele tem aqui? Oi Um cara dormindo Opa Agora sim Taking down Vou ter que dar um taking down em você Ninguém vai ver né Ninguém vai ver Pronto Deita aqui Quem é que vai subir? Acho que ninguém sobe Cadê? Será que consigo tirar foto? Take a picture to meet now Ah, tirei a foto Agora tenho que arranjar um Nossa, o cara tá bem aqui Oh, sobe não Sobe não Agora eu tenho que arranjar um O que que é isso? Nossa, arma é tosca Tem que arranjar uns explosivos Pra explodir o Caminhão Eu não tenho né Não tenho Não, tem que andar ou não Ai, 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 ai 15, 14, 13, 12 Ah, 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 ah Trocou Trocou Mirou e Multi-kill, matei? Matei, caralho Opa, quem fez isso? Quem fez isso? Ai, já matou Ai, me matou Não fui eu Não fui eu, gente Não fui eu, caralho Vem, vem Ai, 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 ai Não, 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 não Tira, tira, tira Isso Isso, tira, tira, tira Tira, tira, tira Tira, oito, oito, oito Isso Ae, agora sim Podia ter desligado os alarmes Não, e a granada Caralho, onde é que eu vou correr agora? Não tem lugar pra correr Nossa Ah, vou entrar por aqui hoje Não tem nada também Passar uma mão nesse defunto Vem, quem quiser vir Já sabe, né Não pode desligar? Deixa eu ver Desliguei um Desliguei dois Opa, opa Isso, vem Tchau Quem tá atirando? Opa Tira não, caralho Vambora, vambora Vambora, pula Ae Vai Isso, nóis Vem, 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 vem Vem, vem, vem 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 Só bicho Falo só bicho O cara vai e passa a mão no outro cara Assim não dá Vem Tá com medinha? Que eu limpo todo mundo Fih Que é Hulk 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 das armas Passou Vacilou Sai daqui Tô cheio Aqui tem bastante coisa Tô cheio Peraí Vamos craftar as coisas Craftar a medicina Isso Craftar a combate também Fire approve Vou usar esse fire approve Vai com os caras Não, não, não Usar especial Isso Entostável Eu fico Porra, por quê? Ah, eu tô cheio Usou o 8 então Pra eu ficar mais cheio ainda Coedinha, mono Eu gosto bastante do mono Vem Mete a cabecinha aqui Peguei Tchau 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 Vamos fazer o especial Crafting Quero usar especial Nem preciso, mas eu quero usar Que sim Use Yes, um toshable, um toshable eu tô. 25 segundos. 25 segundos de um toshable. Onde que eu vou? Pra lá. Pode vir em quente que eu estou fervendo. Pode vir em quente que eu estou fervendo, gente. Olha. Ah, uma sniper do mal ali. Mas eu não vou pegar ela. Vai, vai, vai. Deixa o diamante pra lá, carai. Deixa o diamante pra lá. Eu não consigo ignorar o diamante. Nossa, você se matou sozinho. Você auto se matou. Auto se matou é foda, hein. Passou, zipline, zipline. É nóis. Tamo chegando na ponte, hein. Amiga, é assim. Amiga, é assim. Cover me. Quem tá vindo? Hein? Hein? Quem tá vindo? Quem tá aqui? Opa, coletinho. Coletinho ajuda as pessoas, hein. Dinheirinho também. Gosto bastante de dinheiro. Olha lá. Tem um filho da mãe ali. Diga adeus pra sua família. Para, para de atirar em mim. Para de atirar em mim. Queima tudo, queima tudo. Queima vocês também. Queima tudo. Aqui, aqui. Vou deixar o sniper. O sniper é um... É uma profissão muito linda. Precisa de... Precisa de calma, paciência. Muito respeito as pessoas. Vamos ver se tem alguém aqui. Bom, não tem mais. Get the Holy Street Pirate Boss. Calma. Esperando... Esperando coisa passar. Estão os caras vindo aqui no fogo, ó. Estão saindo do buraco, estão pegando o fogo. Deixa eu usar o fogo prove. Tem um... O fogo prove é foda, hein. Um Batfire Prove. Usa. Mistura de inglês com português. Né? Aí é foda. Igual um certo canal aí que misturou inglês com português no nome. Todes são de jogos. Estou muito idiota. Muito idiota. O que que que... Pulei. Quem tem aqui? Ninguém. Vai estar ficando de noite. Estrela o ar. Fodedor de mãe. Explodiu já todo mundo. Pegou fogo. Pega fogo. Pronto. Onde você está... Help do quê? Help do quê? Eu sou de jogos, ó. Que eu sou de jogos. Toma ali. O ataca. Quem falou o ataca? Quem falou o ataca? Aqui, 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 aqui. Onde você está indo? Pronto. Vem mais. Vem mais. Nem quero completar a missão. Quero matar. Olha o soldado aqui. Passar a mão no escorpo de negão ali. Listo dos traidores. Explodiu. Explodiu todo mundo. Explodiu. Não, procuro por trás. Espera aí, pera aí, pera aí, pera aí, pera aí. Coisa que não está... Oi, oito, oito, oito. Nossa, 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 nossa. Espera aí, vamos para a casinha. Vamos para a casinha. Quem vem, quem vem, está ligado. Daquele jeito. Aí, olha a granada aqui. Isso aqui, 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 aqui. Aí, já voou um. Quem está atirando em mim? Ali, ali. Esse cara é o que vem é para mim. Sim, vem aqui na base do soldi-jogos. Quero ver. Aí não é hora para recarregar, meu filho. Isso, carrega agora. Enquanto esse cara corra. Tchau. Tchau, disse. Onde você vai? Estou querendo me pegar pelos flancos direito. Tchau, tchau. Nossa, não para de vir. Tem mais dois só. Vou pegar essa arminha aqui. Não, não. Cadê a metranquinha? Será que eu não estou com ela? Não estou. Filha da mãe. Vem. Vem. Todo mundo aqui para dentro. Estou ficando sem bala. Tem que tomar cuidado. Deixa eu pegar e passar a mão desses soldados gostosos e musculosos. Para ver se eles têm balas. Não. Ninguém tem. Então vamos embora assim mesmo. Ai, cadê? Isso aqui é hora para o super... Ai, caralho. Quase, hein. Olha. Porra, por que não está pegando? 8, 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 8. Nossa. Que, 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 que. Vai morrer agora não, hein. Está louco. Nossa, vamos ver. Vamos limpar por aqui, na minha base. Tchau. Opa! Nossa. Cadê? Aqui. Filho da mãe. Vai. Isso, tchau. Cadê os carinha? Deixa eu explotar eles. Ali. Tem um sniper aqui que já era. Pronto. Pronto não, tô saindo do lançador de filho da mãe. Tchau. Saiu mais, acho que não vai parar de sair. Então, acho que eu tenho... O que eu tenho que fazer? Eu nem sei. Vou pegar você. Carrega aí, meu filho. Não, não. No saco. Saco shot. Não, não consegui ainda. Tem um cara atrás dele, ó. Nossa, não tá pegando nenhum. Aí, de trás foi pro saco. Não, ali tem muita parede. Vou proteger por aqui. Vamos pegar, fazer o super escudo, craft. Especial. Usa. Isso. Intoxable. Usa. Não, essa arma não. Cadê a minha tranca? Nossa, aqui também não. Vai. Pode todo mundo. Agora você, minha tranquinha. Onde que eu tenho que ir? Ali, lá pra baixo. Vamos pra baixo, então. Vamos pra ir de carro. Nossa, como é que eu vou pra lá, carai? Tá corregando aqui. O máximo de cuidado, hein? Ui, cuidado, 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 cuidado. Isso. Um, 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 um. Carrega. Lá, chega lá. Cheio de balinha. Nossa, acho que eu tinha que... É. Ah, isso aqui. Posso pular por aqui? Posso pular pra água. Vamos lá, Jerônimo, hein? 3, 2, 1 e... Ai, ai, ai! Shift! Uaaaaah! Parachute! Não cai na água mesmo! Isso. Nossa! Botocou a roupa de paraquedista. Ah, entendi. Entendi. É de soldado e paraquedista. Dois ao mesmo tempo. Salvo. É nóis, malandro! Sucesso! Essa aqui ficou grande, hein? Se você não estiver vendo ela... Significa que eu deu pau no computador. Permiso dar aquele joinha, aquele favorito. Segue nós no Twitter, no Facebook, tá tudo aí na descrição. Se você não é... Não é... Não é... Não é... Não é seguidor. Não é soldier. Se inscreve aí no canal também. Também pra acompanhar a série. Por que ele favorito? Vai lá no soldierjogs.com Que é o nosso multiblog. Pra você escrever sobre games e tecnologia. Frimeza? Tá certo? Falou! Tchau! Tchau!